Esse vídeo vai ser com preço, vai ser com preço. Olha a minha luzinha nova, ela é meio temperamental, ó, de baixo. Ô gente, eu não esqueci não de fazer a introdução do meu vídeo, né? Então e aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai falar sobre King of Scars, o primeiro livro da duologia do Nikolai Lantzoff. Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não faz ideia de quem é Nikolai Lantzoff, não se preocupe porque eu vou te situar na linha cronológica de Ravka. E você vai entender tudo sobre esse livro e onde ele fica na ordem da série. Esse livro aqui foi um lançamento agora de março pela editora Planeta Minotauro. Ele só tinha em inglês e agora a gente já tem essa versão, essa edição em português. E ela veio também com um marca página lindo escrito. O Monstro Sou Eu e Eu Sou o Monstro, que tem tudo a ver com a nossa história. E também um pôster maravilhoso sobre o meu querido Nikolai Lantzoff. Nem preciso avisar pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. As minhas redes sociais estão aqui embaixo pra vocês. E também o link pra você comprar todos os livros do Grisha Verso tá aqui na descrição. Eu já quero falar pra vocês que eu tenho uma playlist aqui no canal só com vídeos do Grisha Verso. Sombriossos, Six of Crows e agora King of Scars. E como todos os vídeos aqui de resenha, é só olhar a minutagem porque vai ter parte com spoiler e parte sem spoiler. Bom, você que quer ir de paraquedas, vamos pra explicação do universo até o ponto onde chegamos em King of Scars. O Grisha Verso é o nome dado para uma série de livros escritos por Leigh Bardugo que se passam em um mundo fictício onde os Grishas existem. Nesse mundo existem pessoas normais, como nós, meros mortais, né? E existem os Grishas, que são os seres humanos que nasceram com poderes, vamos falar assim? No livro eles falam que são adeptos da pequena ciência. São pessoas que conseguem conjurar água, ar, fogo, ou que nasceram com o poder de manipular o corpo humano. Podem ser curandeiros e também sangradores, geralmente fazem parte do segundo exército de Havka. Enfim, são pessoas dotadas de poderes, cada um tem o seu. E eles são subdivididos em classes, assim. Eu explico todas essas categorias e ramificações em um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar um link aqui na playlist. Lá eu explico tudo, vocês podem ficar tranquilos, podem assistir aquele vídeo, mas depois volto aqui porque isso tem que valer a pena. Esse mundo, como vocês podem ver aí no mapa que eu vou pôr na tela, tem vários territórios diferentes, várias nações diferentes. E a nossa primeira história da trilogia Grisha se passa em Havka, principalmente. Havka é esse país central onde aceita melhor os Grishas e permite que cada Grisha que for encontrado possa ir até o pequeno palácio para poder treinar os seus poderes, para poder aprender a se defender, a manipular melhor, a aperfeiçoar a pequena ciência. E geralmente esses Grishas, eles servem ali no pequeno palácio. Alguns deles também fazem parte do segundo exército. O primeiro exército são de seres humanos, que basicamente é aquela coisa militar. E o segundo exército fica com os Grishas. Enquanto que em outras nações como Figerda, Shuhan e até Kirsh, no Vzen, nesses lugares os Grishas ainda não são muito bem vistos. Difere um pouco de cada nação, mas por exemplo, em Figerda, os Grishas são caçados e executados muitas vezes. E até algumas vezes são torturados até a morte também. Sabendo disso, a primeira história, que é a nossa trilogia Grisha, começa em Sombra e Ossos. E aí nós temos três livros. Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Sim, provavelmente você já deve ter ouvido esse nome recentemente. Porque a Netflix, ano passado, já lançou a primeira temporada de Sombra e Ossos na Netflix. A gente tem, inclusive, esqueci o nome dele, o Barnes lá, o Príncipe Cáspio lá de Darkling. A série tá incrível e tá bem fiel ao primeiro livro, Sombra e Ossos, então vale a pena assistir também. A gente sabe que a segunda temporada já tá sendo gravada, mas ainda a gente não tem uma data de estreia. Essa segunda temporada da série vai contar a história de Sol e Tormenta, que é o segundo livro. Que, inclusive, é o livro que a gente conhece, o Nikolai Lantsov, nosso protagonista de King of Skars. Bom, Sombra e Ossos, a nossa primeira trilogia na ordem cronológica, ela conta a história de Alina Starkov, que é uma órfã que cresceu em um orfanato de Keramzin, que é uma cidade que tem meio que no interior de Havka. Ela cresceu com o seu melhor amigo, o Mali Oretzer. São, claro, órfãos e seres humanos, normais e tudo mais. E eles começam a trabalhar como soldados ali no primeiro exército, no acampamento militar, perto da dobra. O que é a dobra? A dobra, como vocês podem ver aí no mapa, é uma fenda em Havka. O herege negro, um dos Darklets mais antigos, em um momento de raiva e de muito poder, ele criou essa dobra. Ele meio que usou todo o seu poder de sombras pra poder criar uma dobra, uma fenda, no meio de Havka, pra meio que punir a nação por conta disso. Nessa fenda, onde hoje em dia é a dobra, existia pessoas que moravam ali, existia uma cidade, existia vida. Mas com a criação da dobra, essa vida morreu. Hoje em dia, quem mora na dobra são os Volkras, que são como morcegos gigantes, assim, que são cegos e são atraídos pelo som. Então, se eles ouvem o som, eles já vão direto pra aquele local da dobra. E eles não gostam muito de claridade, da luz, do sol, de luz, né, em geral. O Darkling é basicamente um dos Grishas mais poderosos dessa época, de uns anos até agora. Ele que comanda o segundo exército do rei, então ele é meio que, cara, bem poderoso que fica ali do lado do rei, sabe? Que até manipula um pouco o rei por conta das decisões, mas tudo em favor dos Grishas. E assim, sempre vai ter um Darkling diferente pra comandar aquele segundo exército, e geralmente é uma linhagem, né? O Darkling atual provavelmente é o tataraneto do primeiro Darkling, sabe? Uma coisa assim. O que acontece é que o Mali e a Alina estão ali naquele acampamento, e eles vão fazer uma excursão pra dentro da dobra. Na verdade, eles gostariam de atravessar a dobra pra passar pro outro lado de Havka, pra conseguir desenhar mapas. A Alina ia desenhar o local ali pra eles terem os mapas de Havka Oeste, já que não é sempre que eles podem atravessar por conta da dobra. Então ela vai junto com o Mali e com outros soldados pro meio da dobra, só que enquanto eles estão lá na dobra, eles são atacados pelos Volkras. E num momento de desespero, todo mundo, várias pessoas morrendo ali, os soldados contam que eles viram uma luz muito, 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 muito forte, que espalhou e dispersou os Volkras, e eles conseguiram voltar com o esquife do meio da dobra pra o acampamento. Só que essa luz, segundo os soldados, vieram da Alina, da própria Alina, do peito da Alina, assim, veio dela inteira, ela começou a brilhar loucamente. E aí, o Darkling vai testar um poder da Alina pra ver se ela realmente é Grisha, se ela escondeu isso o tempo inteiro. Eles descobrem, e a própria Alina descobre também, porque ela nem sabia que ela era Grisha, que na verdade ela é uma conjuradora do Sol, que é um tipo de Grisha extremamente raro nos dias de hoje. É o único tipo de Grisha que poderia acabar com a dobra, que poderia fazer a dobra desaparecer, tipo, ser desfeita, assim. Logo, o interesse em cima da Alina fica extremamente alto, não só o interesse do Darkling e do rei, mas também das outras nações que poderiam usar a Alina pra diversas coisas. E é aí que a Alina tem que se separar do Mali e ir até o pequeno palácio pra poder treinar os seus poderes até o momento em que ela vai ser utilizada pra destruir a dobra. Aí pra vocês saberem a história, tem que ler a trilogia. Mas vale bastante a pena, ainda mais porque são os três livros que iniciam esse Grisha-verso, é o começo de toda a história, eles são um pouco menos dinâmicos do que os outros que eu vou citar aqui, mas ainda assim é o início de tudo, então é bem importante ler. Entre esses três livros, no livro Sol e Tormento, o segundo livro dessa trilogia, nós conhecemos o Nikolai Lantsov, que é o filho mais novo do rei de Havika. Ele é um jovem totalmente aspucioso, estrategista, sarcástico, maravilhoso, lindo, ele sabe, político, ele sabe muito bem conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam à vontade perto dele. Então ele tem aquele dom pra ser o rei de Havika, mas ele não é o herdeiro por direito, já que o seu irmão mais velho, né, que vai tomar esse papel de rei. Mas logo o Nikolai percebe que ele tem o dom pra isso, e quem sabe, fazendo uma aliança com a Lina, ele possa, né, se tornar o rei de Havika, e reinar da melhor forma possível. O Nikolai é a única esperança de Havika, já que ele é uma pessoa muito justa, e tem como finalidade trazer a paz pra aquele local que vive em guerra desde, sei lá quando. Toda a história da trilogia acontece, até que nós fomos levados à duologia Six of Crows, que tem dois livros que compõem, né, essa série. Six of Crows e Crocket Kingdom, que é o segundo livro. Nessa história, a gente esquece um pouquinho de Havika, e vai pra Ketterdam, que é uma ilha, assim, de jogos e prazeres. Onde a gente conhece um grupo de... Trambiqueiros, vamos dizer. Assaltantes, invasores, enfim. Ketterdam é comandada por comerciantes extremamente corruptos. Essas seis pessoas que formam o Six of Crows, elas funcionam até como que um Robin Hood de Ketterdam. Eu gosto de falar assim, tá? Logo no começo do livro, a gente descobre que uma droga nova foi criada, chamada Jurdaparin. Essa droga, ela funciona apenas em Grishas, e ela permite que eles expandam o poder deles. Por exemplo, um Grisha Hidro, que consegue manipular água e conjurar água. Geralmente, ele conseguiria fazer a água se mover, né, mexer com ela e tudo mais, até mexer com a chuva, com rios e lagos, enfim. Mas se um Grisha tomar essa droga Jurdaparin, ele consegue, por exemplo, alterar a própria matéria do corpo, nos três estados diferentes da água, por exemplo, um vapor. E aí ele consegue atravessar paredes. Só que a consequência disso é que ele fica extremamente viciado na droga Jurdaparin, chegando a ter uma abstinência extremamente pesada, provavelmente chegando à morte se ficar muito tempo sem usar a droga. A gente descobre que quem criou essa droga foi um Shu, que foi sequestrado e agora está situado em Figerda. Provavelmente, ele está lá pra ser executado, né, já que foi ele que criou a droga e também foi ele... E também ele é um Grisha, ele lá em Figerda, eu já falei pra vocês, né, o pessoal odeia o Grisha. Javanec, que é um comerciante muito, muito, muito rico lá de Ketterdam, ele contrata os serviços do CAS, que é o nosso líder ali do Six of Crows, pra que ele vá até Figerda e sequestre o Grisha pra trazer pro Javanec, pra esse comerciante. O que ele quer com esse Grisha? Ninguém sabe. Como ele ofereceu uma quantidade enorme de Crows, esse é o dinheiro deles, né, ele aceitou até porque ele tem planos, né, de se tornar um comerciante, de se tornar um dos donos ali do barril, que é o local onde ele gostaria de comandar ali, sabe, nas regiões das ruas de Ketterdam. Então ele junta o seu grupo, que são seis pessoas, pra eles irem até Figerda pra sequestrar esse Grisha. Esse livro é muito bom. É o melhor livro que eu li ano passado, sério, eu acho que é o melhor livro que eu li até agora. Se bem que King of Scars tá bem assim acirrado. Mas vale muito a pena ler, tem vídeo aqui explicando melhor na descrição. E aí que a gente chega na duologia King of Scars, que é composta por King of Scars e Rule of Wolves, que ainda não tem um título em português. Inclusive, Planeta Minotauro, pelo amor de Deus, acelera esse processo pro próximo livro, que eu preciso de respostas. Eu sinto informar, mas a sinopse desse livro que eu vou falar pra vocês agora, e vai ter subdivisões, ele conta uma história depois de todos esses livros que eu já falei pra vocês, então provavelmente tem alguns spoilers. Mas eu fiz questão de separar em parte sem spoilers e com spoilers pra quem ainda não leu os outros livros e pra quem já leu e tá ansioso pra saber o que vai ver aqui nesse livro. Depois de tudo que aconteceu até agora, o Nicolai, ele é o rei de Havka atualmente, e ele trabalha pra construir uma Havka pacífica e justa. Ele sempre teve o dom de fazer o impossível, sempre foi muito político, e muito responsável nos seus deveres de rei. Ele gosta dessas estratégias, ele gosta de comandar, ele sabe comandar um país. Mas existe um mistério sobre o rei, porque ninguém sabe o que aconteceu com ele durante a guerra civil de Havka, que aconteceu lá na primeira trilogia. E o próprio rei Nicolai, quer que continue desse jeito, que as pessoas não saibam realmente o que aconteceu com ele. Só que os inimigos estão se aproximando de todos os lados. Essa guerra entre as nações está pra acontecer desde antes do primeiro livro ser lançado. Então, em algum momento, isso vai acontecer, provavelmente. Então, o cerco está fechando, assim, em volta do Nicolai. E ele precisa urgentemente criar novas alianças com países próximos. Ele precisa encher os cofres de Havka, porque, literalmente, tudo foi se acabando com todas essas guerras. E ele precisa proteger o exército Grisha das possíveis ameaças. Agora, vamos pra explicação com spoilers. Realmente, a guerra está se estreitando e o Nicolai precisa urgentemente tratar de estratégias pra poder salvar Havka e proteger aquele povo. Só que o poder do Darkling não morreu. A gente sabe que no último livro lá da trilogia, o Nicolai, mesmo depois da morte do Darkling, ele percebe que ele ainda tem muitas cicatrizes do monstro que habitava dentro dele quando o Darkling estava vivo. Ele terminou o livro com essas cicatrizes e hoje em dia a gente sabe que esse monstro vai ficando mais forte a cada dia e ele toma conta da mente do Nicolai e ele não consegue ter consciência de nada que ele faz quando ele está na forma de monstro. Só que um rei não pode ficar assim, né? Um rei precisa ser estável pra um país ser estável. E isso ameaça diretamente o destino de Havka em relação às outras nações. Logo, a gente também descobre uma nova crença que vai se espalhando pelo país. Os monges que adoram os 100 estrelas. É, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. É sim monges que querem que o Darkling esteja considerado um santo. E acham que todas as coisas que ele fez, na verdade, tiveram um propósito e fazem dele um santo ali. Durante o livro, o Nicolai também é alertado pra possíveis milagres que vêm acontecendo em pontos diferentes de Havka. E ele percebe que tudo ao seu redor o está levando para a dobra. Que hoje em dia é um lugar onde a vida não cresce, mas que as pessoas já conseguem passar normalmente por lá e até fazer comércio e tudo mais. Então, o Nicolai, os irmãos Tamar, né? Tolly e Tamar. A Zóia, a sua comandante principal ali do segundo exército, mas basicamente ela virou uma segunda mão do rei. Eles viajam até a dobra pra poder encontrar uma possível cura pra esse monstro que habita o interior do Nicolai. Bom, vamos para as minhas opiniões agora. Quem me conhece sabe que eu amo o Nicolai. Não é difícil amar o Nicolai também, né? E eu tava muito ansiosa pra saber a história dele, pra saber, inclusive, com quem ele ficava, porque a gente sabe que o Nicolai sempre teve relacionamentos na vida dele em que ele nunca foi amado. E quando eu digo relacionamentos, não quero dizer só, tipo, romance e tudo mais, mas eu quero dizer também relacionamento com o próprio pai, com o irmão, relacionamentos familiares, de amigos e tudo mais, ele nunca foi amado como ele merecia. Talvez só pela tripulação ali dele, como a gente já sabe, mas ainda assim, eu queria que ele encontrasse alguém que pudesse amá-lo e que ele pudesse amar a pessoa também, que fosse uma coisa sincera, verdadeira. E eu já fiquei completamente desolada de saber que o monstro ainda habitava o Nicolai e ainda era um problema pra ele, já que eu fiquei extremamente... extremamente... é... como é que seria? Extremamente perturbada mesmo. Com o momento em que ele virou monstro lá, em Ruina e Ascensão, pra mim, aquilo foi o melhor personagem da série, e a Blake Bordugo simplesmente vai... me tira ele de várias páginas, enfim. Mesmo que no final da trilogia a gente saiba que ainda tem aquelas cicatrizes nele e tudo mais, que provavelmente o monstro ainda tá lá, eu não queria, cedinho. Coitado, ele não merece isso, né? Ele merece felicidade na vida dele, já chega de coisa ruim. E quando eu já percebi que o monstro tava lá dentro e que ele não tinha consciência do monstro, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo assim, será que o Darkling criou o maior cruz no Nicolai? Foi a única explicação que eu consegui, entendeu? E no final era mais ou menos isso, né? Quando a gente descobriu que ele ia ter que ir pra dobra, eu fiquei assim... saiu uma armadilha. Eu falava, ele vai chegar lá com um monge, que é um porre, aquele monge, e a gente vai ver que quem tava esperando ele ali, na verdade, era o Darkling, pra poder usar aquele poder dele pra poder, né, voltar pro mundo. Eu tava crente que era uma armação. Mas, na minha opinião, descobri que, na verdade, os santos estavam lá e que, na verdade, só a Elisabetta, né, que tava macunada ali com o Darkling, pra mim foi ainda melhor, foi um plot muito melhor, porque eu me surpreendi primeiramente em ser o Santos ali naquela dobra e me surpreendi depois com a Elisabetta, tipo, indo pro lado do Darkling. Então, pra mim, foi bem legal. Eu gostei muito daquele período que eles passaram dentro da dobra com o Santos, principalmente da parte da Zóia, né? A gente vê que o poder Grisha era muito mais antigamente e que, realmente, depois do Darkling, o poder Grisha foi meio que reduzido a subcategorias e que eles meio que foram condicionados a ter uma fração daquele poder enorme que todos têm. Foi muito bom saber que agora a Zóia tem esse treinamento dado pelos júris, né? E que ela vai poder repassar todo esse conhecimento pra aqueles Grishas que estão no pequeno palácio. Então, eu gostei muito dessa transformação e desse conhecimento sobre o poder Grisha, a origem dele mesmo, sabe? E, embora, assim, tenha essa guerra pronta pra acontecer entre todas as nações, eu não faço nem ideia do que pode ser o start pra isso começar, entendeu? Até porque eu não acho que nenhum dos países tem estrutura pra comandar o outro ou pra conquistar o outro. Tem muita cultura envolvida, muita política envolvida, então, sinceramente, eu nem sei se isso vai ser possível. E uma das minhas maiores curiosidades, como eu já falei, era conhecer a pessoa que vai ficar com o Nicolai. Eu acho que se fosse a Mariana que tá valendo os sombriosos, se ela descobrisse que a Zóia seria provavelmente essa pessoa que vai ficar com o Nicolai, eu acho que eu ficaria muito puta, porque a Zóia, ela foi conquistando o nosso coração no decorrer do livro, né? Então, a gente começa odiando ela e aí, já no meio, no meio pro final da trilogia, a gente já começa a botar um pouco mais dela. Em Six of Thrones, a gente tem um vislumbre que ela tá sendo muito importante pro Nicolai, então, já começa a ficar um pouco melhor e aqui, só então, a gente vê o quanto ela é responsável, uma comandante incrível, daquele jeitinho delicado dela, sabe? Mas que, com certeza, faz com que Ravka seja muito mais forte com ela ali do lado do Nicolai. Eu fiquei muito feliz, na verdade, de saber que ela provavelmente vai ser a pessoa que vai ficar ali com o Nicolai, porque eu acho que eles são completamente... Tipo, um completo outro, eu acho. Por exemplo, o Nicolai é uma pessoa super política, que ele conversa com todo mundo, ele faz as pessoas se sentirem à vontade do lado dele, ele sabe falar as coisas certas pras pessoas, ele sabe sorrir quando ele tem que sorrir, ele deixa a pessoa feliz e ele é ótimo de estratégia. E a Zóia já é um pouco diferente disso, ela é bem transparente quanto aos sentimentos dela, se ela não gosta da pessoa, ela não gosta da pessoa, e ela não fica medindo palavras na frente da pessoa. O Nicolai tá ali pra fazer esse papel de Zóia, dá uma segurada aí, você tem que fazer isso por conta disso. E ele não é ríspido com ela, ele simplesmente explica pra ela quais são as intenções dele pra que ela entenda que ela também tem que ser um pouco política ali. Então eu acho que isso é um negócio legal que só pode fortalecer Ravka. Na minha opinião, todo aquele momento que ela passou com os júris e ele falando que provavelmente ela seria uma incrível rainha, eu acho que isso tem toda a verdade, sabe? Porque desde o começo, a Zóia sempre foi a pessoa que seria uma ótima rainha. Eu lembro muito bem de momentos que a Lina não queria ser rainha, ela nunca quis poder, ela nunca quis ser a rainha de Ravka. Eu não sei se eu tô sonhando, mas eu lembro de ela ter falado alguma coisa do tipo a Zóia seria uma rainha muito melhor. Porque ela seria mesmo, ela tem toda essa coisa de estratégia, ela é poderosa, ela sabe lidar bem com o poder, hoje em dia principalmente, depois que ela aprendeu muito com isso. E ela é bem racional em alguns momentos, então eu acho, e ela sabe liderar, né? Então eu acho que ela seria uma ótima rainha, e inclusive do lado do Nicolai eu acho que seria uma combinação perfeita pra Ravka. Mas eu confesso pra vocês isso que eu fiquei um pouco, um pouquinho decepcionada. Embora eu saiba que os livros da Leigh Bardugo são bem diferentes, assim, dos que eu costumo ler, né? Porque eu tava esperando, eu sei que tem alguns momentos em que a gente fica, meu Deus, ele precisa se beijar, meu Deus, não sei o quê, eu torço muito pelo casal, mas a gente não vê muito do casal no livro, né? A gente vê só aquela relação de amizade de comandante e rei, mas que é uma amizade que vai muito além disso, a gente sabe, mas eles meio que acham que não, né? Eu queria, eu queria salpicar um pouco ali de hot de Sarah J. Maia, sabe? Em cima pra gente dar uma olhadinha e tal. Mas eu espero que no próximo livro a gente veja mais do casal, até porque eu acho que é isso que vai acontecer. Embora eu sei que o Nicolai já falou que a princesa Shu vai ser a noiva dele como punição, né? Por aquele final, aquela troca de identidade. Inclusive eu acertei, tá, gente? Quando eu tava lendo o livro, eu, antes de saber que elas tinham feito a troca, eu falei assim, meu, certeza que a princesa trocou de lugar com a guerreira e o Isaac tá se apaixonando pela guerreira, eu já falei assim, vai dar ruim isso aí. E deu ruim, né? Deu ruim porque coitado do Isaac. Bom, enfim, embora ela sendo a noiva dele, né? Ele decidindo isso, eu acho que vai ser um livro em que os dois vão começar a perceber que, na verdade, juntos eles vão ser mais fortes pra Ravka. Na verdade, eu espero, porque eu sei que a Lady Bardugo não tem dó de nós, não. Ela mata mesmo, então... Só quero falar pra vocês que pra mim o capítulo 27 é o melhor do casal. Um dos únicos problemas que a gente sabe que vai ser pro próximo livro é sobre o Darkling, né? O Darkling voltou pelo Yuri. Inclusive, eu... Gente, eu não tava aguentando aquele Yuri. Porque é muito ruim a gente ver esses monges adorando o Darkling, sendo que, assim, ele foi um caos pra Ravka. É muito revoltante porque é injustiça pura, né? A gente vê aquelas pessoas, o Yuri adorando o Darkling, sem ter vivido um pingo da época do Darkling, sem ter sentido na pele o que o Darkling fez. E o Yuri dando propósito pra todas as atrocidades que o Darkling fez. Tipo, ah, o Darkling fez isso. Não, mas ele fez isso por conta de que ele tava pensando além, não sei o quê. Não, ele fez porque ele é horrível. Ele fez porque ele... Ele tava com um pensamento mesmo, mas foi um pensamento egoísta. Foi pensando, assim... Foi muito ruim. Mas não, eles acham um motivo, né? Pra dar a santidade pro Darkling. E isso me irritava constantemente. Mas o que me consola é que, sim, o Darkling voltou, ele tá no corpo do Yui agora. Mas eu acho que... Uma teoria, tá? Eu acho que eles vão conseguir derrotar o Darkling, que ele vai conseguir morrer. Só que eu acho que o Yuri não vai aguentar esse impacto. Eu acho que ele vai acabar morrendo no fim das contas, assim. Ainda acho que ele vai morrer feliz, porque ele morreu ajudando o Darkling. Então, eu acho ainda que vai ser, tipo, um martírio aí, sabe? Como eles falam bastante no livro. Mas, enfim, tomar que ele morra, porque não vai mais. Bom, eu fiquei muito surpresa de ver a Nina também, como pontos de vista da Nina no livro. Porque eu achei que o Six of Thrones ia ser simplesmente apagado. Mas eu gostei muito de ver como a história dela continuou e como a gente pode ver muito mais sobre os poderes dela. Eu tava achando que a Reine ia ser irmã do Matias ali. Mas o plot foi muito, 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 muito melhor. Sabendo que ela é filha do Jerbun lá. E ainda é grixa. Sangreadora. É um plot que foi um pontapé inicial pra Nina só conseguir fazer o seu trabalho de espiã, de Havka, mas também colocar em prática todo aquele desejo que ela tinha com o Matias de trazer misericórdia pro povo e, tipo, tirar todo esse mal de Havka também, né? Então, eu acho que foi bem legal essa ideia. Eu só quero dar uma ressalva, assim, nos capítulos da Nina. Eu ficava extremamente ansiosa, porque eu acho que ela traz com ela aquele nervosismo de Six of Thrones. que a gente sabe que alguma coisa vai dar muito errado pra alguma coisa dar muito certo depois, mas pode ser que dê errado depois pra depois dar certo. Então, tipo, é um mix de sentimentos que ela trouxe com ela também nesses pontos de vista. E eu queria falar da minha cena preferida, que foi o momento que ela trouxe as mortas ali da fábrica à vida e acabou com a magra superiora. Foi uma das cenas mais incríveis que eu já vi na minha vida. E o Tresser, né, gente? O Tresser. Gente, a gente achou que a morte do Matias não ia mais acabar com a gente, mas, nossa, como acaba com a gente, né? Bom, por último, eu queria falar que eu acho que esse livro, ele é uma mistura perfeita da primeira trilogia com Six of Crows, de Sombriosas e Six of Crows, porque tem todo o misticismo, a fé, essa coisa de santos, essa coisa de grixas, do poder grixa, né, que a gente vê muito na trilogia, na primeira trilogia. Mas tem toda a dinâmica, todo o negócio da Júlia Paren, toda a ousadia e esse negócio de improviso do Six of Crows, que fez pra mim uma combinação perfeita de livro, perfeita. Eu ainda não parei pra discutir muitas teorias sobre a continuação desse livro. Eu só sei que eu gostei muito, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Tô muito feliz em conhecer mais da história do Nicolai. E ainda mais feliz também que agora a gente vai ter o Nicolai nessa próxima temporada da série de Sombriossos. E o ator é maravilhoso. Então, eu tô esperando, ó, eu tô esperando um baita de um Nicolai, hein, cara. Então, por favor, entregue. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei explicar ao máximo pra deixar, assim, bem detalhado mesmo pra vocês. Espero que tenha sido útil. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo pra me ajudar. Um beijo e até a próxima. Tchau.